São exatamente 8 horas, ah que bonitinho, vou mostrar pra vocês, pra vocês e meu marido. 8 horas e 19 minutos. É muito amor por vocês. O que está acontecendo na NBA? Que medo! Eu tenho medo dessa NBA. O que aconteceu de segunda pra terça e de ontem pra hoje, e aí eu nem sei mais, porque hoje pode acontecer tanta coisa que assim, sério, estou um pouco em choque. Então se você estava morando dentro de uma caverna e não sabe o que está acontecendo na NBA, simplesmente o Clippers trocou o Blake Griffin. Sim, vou dar aqui um segundo pra vocês entenderem a gravidade do que eu... PC, coitada. Nossa gente, esses dirigentes devem cheirar merda e aí fazer as trades, porque não é possível. Os times tem até dia 8 de fevereiro pra fazer as trocas. Mas assim, entendeu? Você acabou de assinar esse ano com o seu franchise player, por 4 anos, 5 anos, e o cara joga 6 meses e já é trocado. Enfim, a trade é... O Clippers vai dar o Blake Griffin, o Willie Reed e o Bryce Johnson para os Pistons. E os Clippers vão receber o Avery Bradley, o Tobias Harris, o Boban Marjanovic, uma escolha de primeiro round e uma escolha de segundo round no draft. Eu não consegui entender, eu tentei ler artigos pra ver o que era bom, o que era ruim, o que o Clippers tá fazendo, o que eles estão pensando. Muita gente falou, ah, eles estão reestruturando a equipe pra ter mais cap, pra ter mais margem de troca, pra ter gente jovem, pra ter um... Eu não consegui, sério, eu não consegui entender absolutamente nada. Acho que eles fizeram uma cagada enorme, não consegui entender o que passa na cabeça desses caras. O jogador simplesmente, coitado, fica imaginando, você joga 6 meses e é trocado. Você imaginou aqui se no Campeonato Brasileiro acontecesse com os 10? Entendeu? Tipo, aí o Floreio vai pro outro time, vai pro outro time. Gente, é muito bizarro. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre as regras da NBA, sobre o salário, sobre os caps, sobre tudo que acontece. Vou deixar linkado aqui pra você clicar. Clica lá e vê, pra você ter uma noção do que a gente tá falando. Porque os times têm que seguir algumas regras. E aparentemente essas regras foram cumpridas, enfim. Bizarro, foi bizarro. Outra coisa que aconteceu é que, e que não deu certo, é que o Nicola Mirotic também tava pra ser trocado com o Omer Azek do Pelicans. Mas não deu certo essa trade. Quer dizer, o Chicago Bulls ia perder o Mirotic. Mas não sei o que tá acontecendo. Tudo pode acontecer até o 8 de Fevereiro. Então, assim, fiquem ligados aqui no canal Choá. Fiquem ligados no Twitter, porque as coisas acontecem ao vivo. Ao vivo. Uma coisa ruim também pra falar é que o John Wall está fora do All-Star Game. Ele se machucou. Ele vai passar por um procedimento cirúrgico no joelho. Vai ficar de seis a oito semanas fora. E o André Drummond pegou o lugar dele no time LeBron James. Vamos para os jogos, porque teve jogo muito foda. Teve jogo foda. Tô me irritando com esse negócio. Teve também gente foda aqui, ó. Eu não vou falar mais tarde. Boston e Denver. Caramba, o Boston ganhou de 111 a 110 com o Kyrie Irving destruindo pra variar. 27 pontos. Dez deles no último quarto. O Jason Tatum com 20 pontos também. Caralho, o que esse moleque tá jogando? Não tá escrito. E o Marcus Morris com 14 pontos. O Boston tava meio cansado. A sensação que eu tinha é que eles estavam cansadinhos, né? Muito jogo. Muito jogo seguido. É complicado. Eles abriram 20 pontos. Perderam a vantagem. Eles perderam os últimos três jogos. O Boston, então quer dizer, esse jogo eles precisavam ganhar de qualquer jeito. O Denver ainda teve a bola do jogo, mas errou. Mérito do Boston. Que olha... Aliás, essa rodada aqui foi muito complicada. Tá sendo complicado. Os times ali, os times que estão ganhando sempre, que estão perdendo sempre, estão tendo que lutar pra caramba. Os jogos estão pegados. Estão legais de assistir. Pra gente, né? Eles estão ali morrendo em quadra. Mas a gente tá se divertindo. Filadélfia e Milwaukee Bucks. Jogão. O Milwaukee Bucks ganhou de 107 a 95. Com o Nianis Atento Compos com o 22º Double Double da carreira dele. 31 pontos e 18 rebotes. Chris Middleton com 19 pontos. John Henson com 13 pontos. A gente não falou sobre isso, mas o Jason Kidd, que é o técnico do Milwaukee Bucks, foi mandado embora. A gente não tinha comentado sobre isso. E desde que ele foi mandado embora, o Milwaukee ganha todos os jogos. 4 vitórias e 0 derrotas. Isso que já é uma coisa muito boa na NBA. O Nianis Atento Compos jogou pra caralho. O Embiid não jogou, porque era o back-to-back. Geralmente ele não joga o segundo jogo. E aí o que acontece, né? Você não tem um cara que segura o garrafão. O que o Philadelphia poderia fazer? Meter bolas de 3. O que não aconteceu. O aproveitamento deles foi horrível. Horrível. E o Milwaukee Bucks aproveitou, não é mesmo? Né, Nianis? Fez chover. Fez chover. Vitória para os Milwaukee Bucks. Hornets e Pacers. O Pacers ganhou de 105 a 96 com o Oladipo de novo fazendo 25 pontos. Milo Sturner com 22 pontos. E o Saboninho 11 pontos e 20 rebotes. Double double pra ele. Mais legal dizer que 6 jogadores pontuaram mais de 10 pontos. Isso quer dizer o quê? Que a bola rodou muito bem. Eles jogaram de uma forma diferenciada. Não é mesmo? Você movimenta muito bem a bola. Defende muito melhor. Principalmente a partir do último quarto, né? Foi quando o Indiana passou bastante na frente. Foi o quarto jogo em 6 noites para o Indiana. Então, assim, gente, é muito jogo. Você que faz aí a sua peladinha ou o seu rachão de todo sábado e você é cansado, imagina que você tem que fazer isso todos os dias. Não é mesmo? Competitivamente com gente foda. Complicado. Vamos para o jogo da noite, né, gente? MVP. MVP. Já pode começar? Já pode começar a irritar vocês com o que James Harden vai ser MVP? Orlando Magic e Houston. Houston ganhou 814 a 107. Mas o que o homem fez... Meu Deus do céu, eu acordei hoje de manhã. James Harden 60 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Tipo, o double pra ele. Na história da NBA isso nunca aconteceu. Nenhum jogador fez mais que 60 pontos. Então, assim, o que ele fez foi uma coisa absurda. Por quê? O Houston já estava curto no banco, porque eles estavam sem o Chris Paul, o Trevor Ariza e o Eric Gordon saiu no meio do jogo machucado. Então, quer dizer, o James Harden estava sozinho e fez chover. Fez chover. Não teve... O jogo ficou empatado, faltando 4 minutos para terminar. Mas, assim, Orlando não sei o que aconteceu. O Jones está indignado. O Jones Marilene do Basquete Cascavel está indignado com o time. Ele vai fazer um vídeo. Acho que vai sair hoje ou amanhã. Eu quero assistir esse vídeo, vai ser engraçado. Ele xingando geral, porque, sério, né, Orlando? Vocês tinham que ter ganho esse jogo. E o Harden ainda terminou com um chave de ouro, com uma cesta e falta. Ou seja, uma cesta de 4 pontos. Meteu a bola de 3, sofreu falta. E ainda fez o lance livre e saiu de quadro vacionado com 60 pontos. E o mais legal é que vários jogadores foram no Twitter, jogadores dos outros times, LeBron James, Dwayne Wade. Todo mundo foi parabenizando, falando, cara, você elevou o nível do jogo agora. Cara, foda! Foda, foda, foda. Bom, agora eu vou fazer um resumo. Teve vários jogos muito legais acontecendo, que aconteceram ontem. E, assim, jogos que os times que não deveriam perder, perderam. Eu vou passar, assim, rapidinho, para vocês terem uma noção do que aconteceu. Eu vou ficar detalhando que nem eu faço nesses jogos, beleza? O KC e Washington. O Oklahoma perdeu do Washington de 96 a 102. O Washington estava sem o John Wall. E eles conseguiram parar o Russell Westbrook, que perdeu a primeira em 8 vitórias consecutivas, com o Walter Potter Jr. fazendo 25 pontos. Acontece, gente. Não dá para se ganhar em todos os jogos. New York Knicks e Brooklyn Nets. Gente, Brooklyn precisa ganhar uma. Não é possível. Eles perderam as 4 da temporada regular. Agora, eles não vão jogar mais pela temporada regular. New York Knicks ganhou de 111 a 95, com o Porzingão metendo 28 pontos. O Brooklyn precisa achar uma forma de parar o Porzingis. Porque, né, eles não conseguem marcar ele. E aí, assim, é complicado. É complicado. Então, né, fica aí. Aí, o técnico falou também que é bom. Não, é uma motivação a gente perder de novo para o New York Knicks. Não, amigo, não é uma motivação. Você tem que achar uma forma de ganhar desse time. Pelo amor de Deus, teve 4 chances. Uma você tinha que ter ganho, pelo amor de Deus. Cavaliers e Detroit Pistons. Quando a maré está ruim, e já falamos sobre isso, entendeu? Tipo, não tem fim, entendeu? Tipo, não tem fim. Você tem que aí rezar uma ave maria, um pai nosso. Porque o negócio está ruim para o Cleveland. O Cleveland perdeu para um Piston que estava completamente defasado com a trade dos infernos que aconteceu segunda-feira. Só o Andrew Drummond, cuidado, estava ali. Mentira, não sou ele. A real é que os titulares todos fizeram mais de 19 pontos. Acho que eles estavam tão putos com a trade. E o Cleveland perdeu também o Kevin Love, que quebrou a mão e vai ficar de 6 a 8 semanas fora. Então, quer dizer, não reclamem, gente, torcedores do Cleveland. Não reclamem mais. Não xinguem. Porque sabe aquela coisa? Assim, quanto mais reclamam, você está no fim do poço. Está ótimo, entendeu? Tipo, sai dali. Se você começa a cavocar, amigo, não dá certo, entendeu? Tipo, vai dar merda, dar merda. E assim, vocês precisam começar a resolver esse problemão aí. Precisa começar a ganhar vitórias boas, assim, né? E seguidas, né? Porque o sonho de uma outra final, Golden State e Cleveland, está distante. Está um pouco distante. Golden State e Utah Jazz. Gente, o que o Golden State não fez? O que o Golden State não fez? Absolutamente nada. O Golden State perdeu de 99 a 129. Foi o pior jogo da temporada do Golden State Warriors. Eu nem sei, tipo, o que falar pra vocês. Foi uma bosta. Utah em contrapartidas fez o melhor jogo da carreira deles. Com o Rick Rubio com 23 pontos e 11 assistências. E Utah acertou 58,2% dos arremessos. Não tem muito o que dizer, né? Essa rodada foi boa. Gente, obrigado pelo seu like. Obrigado pelos seus comentários. Vamos deixar aí nos comentários o que vocês acharam dessa trade do Clippers? Essa trade dos infernos? Tem alguém que achou que isso foi bom pro Clippers? Se tiver, por favor, põe aqui que eu gostaria também de ver o seu ponto de vista. Acho importante isso. Em fevereiro teremos novidades. Ai, não posso falar. Ai, que ódio. Odeio. Odeio quando eu vejo o vídeo também e a pessoa fala Ai, eu tenho novidades, eu não posso falar. Não sei o que, não sei o que. Mas é um saco. Porque isso é proibido de... E aí E aí E aí E aí E aí